Olá, começa agora o Jornada, programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho. Todas as semanas você acompanha aqui reportagens e quadros relacionados à atuação da Justiça do Trabalho em todo o país. No programa de hoje, você quer ser um servidor da Justiça do Trabalho? Nós vamos passar por Brasília, Curitiba e Belém para saber mais sobre os concursos públicos promovidos pelos Tribunais do Trabalho. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas da recepcionista e da diretora da Escola de Inglês. Quem esclarece é um magistrado de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Vamos também até São Luís conhecer o projeto A Justiça do Trabalho de Portas Abertas, em que estudantes de direito conhecem de perto os fóruns e várias trabalhistas da capital maranhense. E ainda no quadro Meu Trabalho é uma Arte, um artista que se dedica a uma forma de expressão muito popular, o grafite. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada já começou. Você quer se tornar um servidor da Justiça do Trabalho? Frequentemente, os tribunais promovem concursos públicos para técnico e analista judiciário. Mas o que as provas em diferentes TRTs têm em comum? Como se preparar? Para responder a essas perguntas, nossa equipe viajou por Brasília, Belém e Curitiba. Confira as dicas e bom estudo! Esse é o local em que muitos brasileiros sonham trabalhar, a Justiça do Trabalho. Mas até chegar ao posto de servidor, o caminho é longo. Mas o que estudar? Por onde começar? Como é a preparação para ser um técnico ou analista judiciário? Dúvidas como essas sempre rondam o candidato quando surge um concurso. As dicas vêm de quem entende do assunto. Além de professor de cursinho em Brasília, Ivan Lucas, também é servidor do TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e Tocantins. Segundo o professor, o aluno tem que conhecer as cinco matérias básicas que sempre caem na prova da Justiça do Trabalho. O básico seria português, direito administrativo, direito constitucional, trabalho e processo do trabalho. A gente vê que essas cinco matérias são as matérias básicas que o aluno tem que saber. Ele lembra que o candidato que ia estudar para o concurso de um tribunal estará se preparando para as provas que podem acontecer em outros TRTs. Normalmente são as mesmas matérias aplicadas. A grande diferença que eu percebo na prova de concurso é que o analista há um aprofundamento maior, enquanto o técnico pede apenas noções. Então, normalmente, o técnico, por exemplo, a parte de direito do trabalho. Para o técnico exige-se noções de direito do trabalho. Agora, o analista há um certo aprofundamento, uma certa doutrina, com decisões mais aprofundadas do próprio TST. Mas a matéria em si é bem parecida. O que vai diferenciar é esse aprofundamento na hora do concurso público. Outro ponto lembrado pelo professor e que conta muito na preparação para uma prova da Justiça Trabalhista é estudar as novas modificações do direito do trabalho. O direito do trabalho hoje, ele vem passando por várias modificações. Então, o que a gente percebe na prova? Que a prova vem perguntando essas últimas modificações. Por exemplo, a lei da doméstica, o novo seguro-desemprego. O aluno, ele tem que saber o básico, o que é empregado, o que é empregador, a relação de emprego. A informática também não pode ser esquecida. O conteúdo pode estar nas provas para técnico e analista judiciário. Principalmente por conta do processo eletrônico, a informática, a matéria informática ganhou uma importância muito grande nos concursos dos tribunais do trabalho. O próximo tribunal que vai ampliar o quadro de servidores é o TRT da nona região em Curitiba. Aqui tem gente se preparando há muito tempo. As provas serão no dia 29 de novembro para cadastro de reserva. O esforço de Tamires é duplo. A estudante, que é deficiente visual, vai fazer provas para técnico e analista judiciário. 50 dias antes da prova gera bastante expectativa, gera uma ansiedade e manter um autocontrole, manter um programa de estudo é bem fundamental, mas é o período que a gente costuma se desesperar um pouco. E no concurso do TRT 9 tem novidades. Duas novas disciplinas foram acrescentadas, gestão pública e administração orçamentária. Para esse professor, aqueles alunos que já sabem as matérias básicas devem focar na disciplina que ainda não dominam. As matérias que são comuns, como português, matemática, direito administrativo, direito constitucional, são disciplinas que esses alunos já dominam completamente. Eu tenho alunos que eu oriento individualmente, que nessas disciplinas, por exemplo, eles já estão mestres. E aí ele se foca um pouco mais, usando também aquela estratégia de você ver o que você está mais fraco, de pegar um direito do trabalho e processo de trabalho, que é exclusivo do concurso do TRT, e a novidade de administração orçamentária e gestão pública. Mas aí o trabalho fica muito mais facilitado para essa pessoa que, pelo menos em quatro, cinco disciplinas, ele já começa na vantagem em relação aos demais. O concurso público para o TRT da nona região é para cadastro de reserva para as áreas de técnico-judiciário e analista-judiciário. O salário inicial para técnico é de pouco mais de R$ 5.300 e analista-judiciário R$ 8.800. Em cerca de quatro horas, os candidatos terão que responder às questões que envolvem conhecimentos gerais, língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico-matemático, e conhecimentos específicos, como do direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito civil e processual civil, direito constitucional e direito administrativo. Tendo conhecimento das matérias mais cobradas, agora é estudar, porque não adianta. Quando se trata de concurso público, todos querem sair na frente dos concorrentes. Por isso que ainda nem saiu o edital do concurso do TRT da oitava região, que abrange o Pará e o Amapá, e já tem gente se preparando para as provas. Eu estou estudando há aproximadamente um ano e meio para o TRT 8, e busco fazer as aulas no cursinho presencial e fazer aulas online, cursos online, que são focadas para tribunais. Acredito que a complementação do presencial com a videoaula é fundamental para que eu consiga me tornar bem mais competitiva para o dia da prova, estar bem preparada e conseguir a minha vaga. A última dica, antes de você voltar aos estudos ou iniciar. Não existe regra para se estudar, mas para que o resultado final, que é ser aprovado, se concretize, o ideal é que o aluno se organize para montar o seu calendário. Tem gente que não gosta de estudar na véspera do concurso. Esse dia seria para relaxar, deixar a mente fresca para a prova no dia seguinte. Acho que tem que dar uma relaxada mesmo, porque senão na hora você vai estar muito sobrecarregada. Na véspera, eu acho que seria um momento mais realmente para relaxar, sabe, sair, família, amigos, se tiver alguma coisa assim, para descontrair total mesmo. Vamos agora fazer um giro pelo país para acompanhar algumas decisões de destaque. Uma garçonete que trabalhou por um ano no bar Confraria das Artes, uma das casas noturnas mais famosas de Florianópolis, vai receber indenização de R$ 80 mil por danos morais, após comprovar que era obrigada a servir aos clientes bebidas adulteradas e garrafas plásticas reaproveitadas do lixo, preenchidas com água da torneira. Segundo a garçonete, a adulteração das bebidas, prática batizada internamente de bebida fake, era rotineira e conduzida pela chefia. O TRT de Campinas rejeitou o recurso de uma empresa de laticínios e manteve a decisão que a condenou a pagar R$ 25 mil por danos morais a um trabalhador. O empregado teve perda auditiva decorrente de doença ocupacional, além de ter sido dispensado de forma vexatória depois de 23 anos dedicados à empresa no dia em que voltou das férias. Por determinação da Justiça do Trabalho, um empregado do Banco da Amazônia vai ser transferido de Araguatins para Araguaína, cidades do Tocantins, para cuidar da mãe idosa que sofre de demência e mal de Alzheimer. O pedido de transferência havia sido negado pelo banco, mas a Justiça do Trabalho se baseou na Constituição Federal, que tem a dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais. A decisão levou em conta ainda o Estatuto do Idoso, que garante o direito à vida, à saúde, à dignidade e o respeito ao convívio familiar. No próximo bloco, direitos e deveres, as dúvidas trabalhistas da recepcionista e da diretora da Escola de Inglês. E ainda hoje, vamos até São Luís conhecer um projeto que aproxima os estudantes de direito da Justiça do Trabalho. Nós voltamos em instantes. Vamos saber o que tem sido feito para aperfeiçoar a Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Barros Levenhagen, realizou visita institucional ao TRT do Rio Grande do Sul. Ele participou ainda da instalação do processo judicial eletrônico no Foro Trabalhista de Gramado. Com a implantação, a Justiça Trabalhista gaúcha passou a ser 100% eletrônica, com sistema em funcionamento nas 132 varas do trabalho do Estado e no segundo grau. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, realizou correção ordinária no TRT da Segunda Região, em São Paulo. Ele verificou informações relativas à movimentação processual e ao cumprimento de metas. Em comemoração aos 30 anos de instalação do TRT da Paraíba, o regional homenageou personalidades, advogados e servidores com a concessão da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, Epitácio Pessoa. A solenidade de entrega das medalhas ocorreu no Centro Cultural Ariano Soassuna, no Tribunal de Contas da Paraíba, onde também foi apresentado um documentário sobre os 30 anos do Tribunal Paraibano. Dezenas de livros infantos juvenis e brinquedos foram arrecadados em uma feira, promovida pela Comissão de Responsabilidade Socioambiental do TRT do Paraná. Crianças que participam do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil de Almirante Itamandaré, na região metropolitana de Curitiba, foram beneficiadas com as doações. Patrões e empregados, sempre tem dúvidas sobre os direitos trabalhistas? Hoje vamos responder as perguntas feitas por uma recepcionista e pela diretora da Escola de Inglês. Nosso convidado é um juiz do trabalho, da Sétima Vara do Trabalho, de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Acompanhe. E gostaria de saber se eu posso atribuir a responsabilidade de abertura e fechamento do estabelecimento à recepcionista. Vai depender de como se deu a contratação. Dependendo do que ficou definido para essa recepcionista, pode ser que ela tenha ou não essa atribuição. Então, se eu contratei a recepcionista e dentro das suas funções, no momento da contratação, eu deixei claro que ela ficaria responsável por abrir e fechar o estabelecimento, então isso daí está tranquilo, está dentro das atribuições dela. Agora, se isso não foi definido e eu começar a imputar essa obrigação para ela, sobretudo se ela tiver que chegar mais cedo ou sair mais tarde, aí pode ter algum tipo de implicação no sentido de desvio funcional, acúmulo funcional ou até mesmo horas extras. Eu gostaria de saber se atividades relacionadas à copa, como servir água e café, se são consideradas acúmulos de funções. L, o acúmulo de funções vai depender de como se deu a contratação do trabalhador. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é, as funções, as atribuições, as tarefas que compõem aquele cargo, elas foram definidas para o trabalhador? A partir do momento que você analisa essa definição das atividades, você vai identificar se dentro daquelas atividades está ou não uma determinada atribuição. Então, se a pessoa tiver sido contratada para fazer serviço de copa e dentro das suas atribuições tiver servir água, servir café ou coisas equivalentes, não haverá como de função. Agora, se no momento da contratação tiver sido especificada uma função, só servir água ou só servir café, aí poderá haver a como de função. Então, vai muito depender de como se deu a contratação e da definição das tarefas para aquele cargo em que o trabalhador foi contratado. O Tribunal Regional do Trabalho, da décima região, que abranja o Distrito Federal e o Tocantins, realizou mais uma caravana do trabalho seguro. Veja só. A cidade de Dianópolis recebeu a caravana do trabalho seguro para tratar do tema saúde do trabalhador rural e utilização de agrotóxicos. Um dos principais motivos foi o fato de o estado do Tocantins, junto do Maranhão, Piauí e Bahia, despontarem como novas fronteiras agrícolas brasileiras devido à alta produção de grãos. Juntos, estes estados formam a região chamada de Mato Piba, palavra formada pelas siglas de cada estado. Essa é a importância de nós discutirmos naquela localidade os efeitos nocivos do agrotóxicos, da monocultura, numa região que vai envolver vários estados. A caravana levou cidadania e informação aos trabalhadores, além de tratar da prevenção de acidentes de trabalho. Esta caravana do trabalho seguro contou com uma característica diferente das demais. Foi toda pensada e realizada por pessoas daqui da cidade. Servidores da Vara do Trabalho de Dianópolis e servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. Durante as palestras, foi apresentado um dado alarmante. O Brasil ocupa o primeiro lugar mundial em consumo de agrotóxicos. O problema do agrotóxico não é um problema só do trabalhador. O trabalhador participa dele da fabricação na indústria, da aplicação, do retorno da embalagem. É contaminado primeiro ou intoxicado, depois chega à nossa mesa. Então, o Brasil ser o primeiro lugar no consumo de agrotóxico no mundo é preocupante, porque está em risco, em jogo, a saúde do trabalhador, a saúde pública. Também foram apresentadas formas de minimizar os efeitos negativos dos agrotóxicos na saúde do trabalhador rural. Está utilizando equipamento de proteção individual, está utilizando uma concentração recomendada e assistida pelo profissional da agronomia. Além de dicas de agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. Hoje, a agroecologia, a partir de uma produção diversificada, sem uso de agrotóxicos, respeitando os sistemas locais de produção, construindo redes locais de comercialização e cooperação entre produtores e consumidores. Então, esses elementos ajudam e têm contribuído muito com a promoção da saúde. No próximo bloco, direto de São Luís, vamos conhecer um projeto que aproxima os estudantes de direito da justiça do trabalho. E mais, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, os desenhos feitos por um grafiteiro de Brasília. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT do Espírito Santo divulga em sua página no Facebook uma seleção de músicas que mostram como a MPB abordou as piores formas de trabalho e a violação dos direitos da infância da década de 50 aos anos 2000. O Menino da Porteira, Coinesita Barroso e Sérgio Reis, foi uma das músicas selecionadas. Acesse facebook.com.br TRT Espírito Santo. Conhecer o funcionamento da Justiça do Trabalho antes mesmo de se formar. Por meio do projeto A Justiça do Trabalho de Portas Abertas, implantado em 2012 pelo TRT do Maranhão, isso é possível. Além de participar de audiências e visitar as varas do trabalho, os jovens aprendem muito sobre a carreira de juiz do trabalho. Uma ótima oportunidade de vivenciar o dia a dia da magistratura. Uma vez por mês, as portas do Fórum Astolfo Serra, na capital maranhense, se abrem para estudantes de direito. A vivência da atmosfera da Justiça do Trabalho começa por uma rápida visita ao passado. É o centro de memória. O TUR é orientado pela coordenadora, a Edivânia Kátia. O planejamento estratégico do TRT, assim como em todo o Poder Judiciário brasileiro, hoje nós trabalhamos com objetivos estratégicos, metas estratégicas, porque nós temos que dar respostas à sociedade cada vez mais ágeis e mais rápidas. O projeto A Justiça do Trabalho de Portas Abertas foi implantado em 2012, idealizado pelo então diretor do Fórum, hoje titular da sétima vara do trabalho, o juiz Paulo Sérgio Montalverne Frota. O direito do trabalho está muito mais presente na sua vida do que o direito penal. Então, daí a importância de você se interessar é atuar na Justiça do Trabalho. Além de ser a Justiça mais rápida, de ser a Justiça, vamos dizer assim, você vai no interior do Maranhão ou de qualquer estado do país, a estrutura é bem melhor, os esforços são bons, quer dizer, a rapidez com que a Justiça trabalha, os servidores são qualificados. Então, atuar na Justiça do Trabalho para quem é da carreira jurídica, me parece ser muito bom. Chega a hora de os visitantes conhecerem a vida e a carreira do magistrado. Ele faz uma palestra leve e bem-humorada sobre como chegou ali, a vivência na carreira e histórias como a do estagiário do ensino médio, que já estava de olho na cadeira do juiz. Quando eu fui dar despedida, na festa de despedida dele, eu fui falar e disse que torcia para que em breve eu o encontrasse pelos corredores do foro aqui. Imaginei ele atuando como advogado e ele disse, excelência, nada disso, vossa excelência está enganada, eu vou ocupar a sua cadeira. Para observar a Justiça do Trabalho em ação, os estudantes que visitam o fórum têm oportunidade de acompanhar audiências na sexta vara do trabalho. Olhares atentos para um pouquinho de aprendizado, essencial para esses jovens que estão apenas começando a preparação para a carreira jurídica. Esse conhecimento proporcionado, ele não encontra em sala de aula e nem em doutrina, de forma que as palestras e essa visita, todo esse roteiro do projeto, proporcionam despertar para a atuação na área trabalhista, bem como para o estudo científico nessa área. Eu acho que iniciar a gente nesse mundo jurídico, conhecer, no caso aqui, o Tribunal do Trabalho, já dá um início de como será o nosso futuro, a nossa futura profissão. Isso é essencial para a gente saber exatamente como vai ser na nossa carreira mesmo. A professora Conceição de Maria de Brito diz que este tipo de experiência contribui com aquele a quem é atribuída a árdua missão de ensinar. O curso de Direito, ele não é só a literalidade da lei, ele tem aquela interpretação e que ele não está acostumado, porque ele tem que ter uma leitura e ele não tem esse costume. Então, esse é o grande desafio do professor de Direito hoje. É muito importante para que nós possamos começar a nos identificar mais, com a área que nós seguimos, que nós escolhemos para as nossas vidas e para nós começarmos a nos habituar com o nosso meio de trabalho e começar a conhecer um pouco mais dessa área. O grafite é uma forma de expressar a arte em espaços urbanos. A definição mais popular diz que o grafite é um tipo de inscrição feita em paredes. Ele surgiu em Nova York na década de 70 e se espalhou rápido por várias cidades, dentre elas São Paulo. Hoje, o estilo do grafite brasileiro é reconhecido entre os melhores de todo o mundo. Vamos então conhecer um artista que se dedica ao grafite em Brasília. Os primeiros grafites foram registrados ainda na época do Império Romano, quando o homem desenhava nas paredes das cavernas. A definição mais popular diz que o grafite é um tipo de inscrição feita em paredes. Na década de 70, em Nova York, nos Estados Unidos, jovens começaram a deixar suas marcas nos muros da cidade. E algum tempo depois, as técnicas e desenhos evoluíram. O grafite também se mistura com a música. Está muito ligado a vários movimentos, em especial ao hip-hop. A arte urbana só chegou ao Brasil no final da década de 70, em São Paulo. Os brasileiros criaram um estilo próprio, que hoje está entre os melhores do mundo. É de um papel em branco, lápis e borracha que começam a surgir as primeiras letras. Vendo assim, parece simples. Os objetos usados são os mesmos levados para uma aula de desenho na escola. Mas o que realmente faz a diferença é a técnica usada. E o mais importante é deixar a imaginação fluir. Pedro Felipe é grafiteiro há mais de 10 anos. Tudo começou, eu tinha 13 anos, passei um ano mais ou menos envolvido com pichação, fazendo pichação. Só que comecei a observar também que havia alguns grafiteiros e tal. E eu percebi que era uma tipografia parecida, a gente conseguiu usar no grafite, só que com mais técnica, com mais cor. E aí eu acabei me interessando e procurando esses grafiteiros que pintavam perto de onde eu morava. Após sair do emprego de design gráfico, decidiu estudar desenho e aprimorar mais a técnica. Aos poucos, o trabalho dele foi ganhando reconhecimento. Mas de onde vem tanta inspiração? A inspiração vem do dia a dia. Eu vejo que vem de tudo. Às vezes eu estou caminhando, vejo uma cena do cotidiano e isso me inspira. Eu acho que esse alimento acaba depois eu transferindo para o papel, para a parede. E nesse processo de criação, o computador também é um grande aliado. Os programas permitem criar e aperfeiçoar uma ideia. E o artista consegue saber com precisão como o trabalho será impresso. E quem foi que disse que viver de arte é fácil? O grafiteiro ainda enfrenta muito preconceito na sociedade. O trabalho nem sempre é visto com bons olhos. Poucos sabem diferenciar o grafite da pichação. A pichação também, principalmente em Brasília, tem muita questão de gangue, de demarcar o território. Também existe isso aqui. Então acho que é isso. O grafite não tem essa parada de demarcar o território de gangue nem de nada. Um grafiteiro, se ele quiser viver de arte, ele tem que ser bem versátil. Ele tem que fazer de tudo. Se aparece uma ilustração, se aparece uma tela, depois você faz uma tatuagem. Basta darmos uma volta pelo Recanto das Emas, cidade que fica a 25 quilômetros de Brasília, para nos depararmos com um grafite feito pelo Pedro. A maioria das obras está no skatepark e no centro comunitário. Os desenhos mostram sempre cabeças cortadas. A ideia é fazer uma relação entre a liberdade de expressão e interação entre as pessoas. Já as cores surgem sempre para dar vida à arte e como uma tentativa de mostrar uma visão diferente da realidade vivida nas ruas. A gente tem muita essa questão da violência que rola. A gente tem muita questão, talvez, da baixa autoestima nos adolescentes. Eu vejo muitas coisas ruins acontecendo. E eu tento passar uma coisa nova, diferente, interessante, um colorido ou alguma ideia que eu tenha. E agora é hora de botar a mão na massa. Eu até tentei ajudar, mas como vocês podem ver, não levo jeito nenhum. O Pedro deu aquela força para a gente conseguir fazer essa homenagem. Para quem vê o grafite de uma forma marginal, eu indico que vá para a rua e faça um dia um grafite. Arte urbana, o que seja. Porque aí você vai sentir o que a rua nos proporciona, entendeu? Porque essa liberdade, eu acho que só vai conseguir entender quem sair para a rua para pintar. Pega um spray, pega uma tinta de parede, pega um pincel, um rolinho e vai fazer alguma coisa na rua. E fique livre para se expressar, que você vai sentir essa vibe. Por hoje é só. O Jornada volta na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa. A gente se vê no próximo programa.